Olá, meus amigos! Hoje eu vou falar pra vocês o que é a cirurgia de Hartmann, ou a colostomia de Hartmann. Você já ouviu falar disso? Então vamos dar uma olhada. Bem, antes de mais nada, curta o vídeo que vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Então, colostomia, eu já falei algumas vezes aqui no canal, é a colocação de uma alça de intestino no abdômen, e ali as fezes vão sair. Só que muita gente não sabe que existem diversas técnicas de colostomia, nem todas são iguais. Então a colostomia, em específico, é a colocação do cólon, do intestino grosso. Pode ser feita também a ileostomia. Qual que é a diferença da cirurgia de Hartmann pras outras colostomias? Quando a gente fala de colostomia, normalmente a gente tá falando da colostomia em alça. O que isso quer dizer? A gente vai puxar uma alça de intestino e vai colocar ali no abdômen. Com isso, quando a gente abre aquela alça de intestino, a gente fica com duas boquinhas. Uma que vem do sentido da boca e a outra que vai em direção ao ânus. Então ficam duas bocas, então uma colostomia em dupla boca. Qual que é a diferença do Hartmann pra dupla boca? Na cirurgia de Hartmann, a gente vai fechar aquela parte que vai em direção ao reto. Ou seja, a gente vai puxar aquela alça, vai fechar uma das bocas e colocar pra dentro do abdômen, e colocar só uma boquinha no abdômen. Então quando a gente olha pro abdômen, a gente vai ver só uma boquinha ali. Então pra gente entender a colostomia em dupla boca, tem duas bocas ali. Uma que vem da direção da boca e a outra que vai em direção ao ânus. Na cirurgia de Hartmann, só tem aquela que vem de direção à boca. Então quando a pessoa se alimenta, o intestino vai passar pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo cólon, e vai sair as fezes naquela bolsa. Na cirurgia que tem a dupla boca, é a mesma coisa. Só que tem aquela outra boquinha que tá desfuncionalizada. Ou seja, não tem trânsito naquela região, não passa nada em direção ao reto. E por que a gente faria uma ou outra? Bem, tudo vai depender da indicação. Se a gente tiver mexendo na parte do reto e a gente precisar fazer uma colostomia, o reto ele é fixo na pelve. A gente não tem como mobilizar e puxar ele até o abdômen porque ele não tem extensão suficiente. O reto tem de 11 a 14 centímetros. Então ele fica lá na pelve. Não tem como a gente puxar aquela boca até o abdômen. Então a gente vai colocar a colostomia proximal, que a gente chama aquela que vem da direção da boca, e a parte distal a gente vai fechar e colocar dentro do abdômen de novo. Por isso que fica uma boca só. Existem outras indicações também pra gente fazer essa técnica de Hartmann, mas em geral ela vai ser usada quando a gente tem dificuldade de mobilizar uma alça, ou também no caso da colostomia definitiva. Porque já que a gente não vai fechar, fica mais fácil a pessoa cuidar de uma boquinha só do que duas. Fica mais fácil de adaptar uma bolsa ali naquela região. Qual que seria o problema da cirurgia de Hartmann? O problema vai ser na hora de fechar. Então se a gente fizer uma colostomia temporária à Hartmann, a gente vai precisar abrir o abdômen pra achar aquela outra boquinha, pra gente poder fazer a reconstrução do trânsito intestinal. Enquanto que na colostomia, em dupla boca, tudo que a gente precisa é soltar por ali mesmo. Não precisa fazer uma nova incisão. A gente faz a anastomose e põe pra dentro do abdômen. Então é mais fácil o fechamento da colostomia em alça, daquela colostomia em dupla boca, do que da colostomia Hartmann. Então no fechamento da cirurgia Hartmann, o que a gente faz? A gente vai soltar aquela boquinha, vai entrar no abdômen, vai soltar aquele reto, e aí a gente passa um grampeador pelo ânus que vai fazer aquela anastomose. Eu já falei sobre os tipos de anastomose. Não deixa de assistir esse vídeo. Então acho que ficou claro. Se tiver qualquer dúvida, manda nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!